Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor. Galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin. Puxou? Então curta o vídeo. A terra nós vamos salvar e a vitória está com o meu poder. Majin Buu, você acha que eu estou pronto? Bom, se você não estiver pronto, eu vou te transformar em chocolate. Eu finalmente posso colocar meu poder a toda solta para o Goku perceber que eu estou aqui? Pode. Tá, eu vou salvar, eu prometo que eu vou salvar o Mr. Satã, tá? Tá, se você não quiser salvar eu vou te destruir. Tá, ok, tá pra lá. É lá que tá a casa dele, a casa dele. Ele destruiu tudo a casa. Ele destruiu tudo, tudo, tudo. Eu consigo até escutar um pouco ele até. Minha energia! Ah, é você que tá aí? Então você sobreviveu ao ataque. Vem aqui falar comigo, o quê? Então sobreviveu ao ataque. Sobrevivi. E aquele seu outro amiguinho sobreviveu? Eu não faço ideia, porque ele não falou mais comigo. Fiquei sabendo que ele não chegou à linha temporal dele. O que você fez com ele? Talvez eu tenha acabado com ele de uma vez por todas. Você me deixou irritado, sabia? Ah, pintou o cabelo de rosa. Não é isso. Sabe o que significa isso? O que é que significa? Eu aprendi muito mais coisas do que você imagina. Não só o conhecimento sobre o aumento de Ki, e outros conhecimentos que você ao menos sabe. Hum, o que seria? Magia. Que nem o seu mestre. Até parece que alguém estaria vivo para te ensinar magia. Sonolento, sonolento, você fica sonolento. Sonolento, sonolento, você fica sonolento. Sonolento, sonolento, vai dormir. Sonolento, sonolento, vai dormir. Acorda! O que você fez comigo? Você viu? Eu coloquei você em forma de dormir agora Porque eu não tenho só o poder de que Eu consigo usar magia também Quem te ensinou isso? O famoso Madin Buu que o seu mestre congelou Impossível Vou destruir ele Você não ousaria Eu não deixo Você teria que passar por mim primeiro Tá pra lá? Não, 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 não Tá pra ele? Você não vai tocar no Madin Buu Cadê ele? Você não vai tocar nele Não, não Não, Madin Buu Madin Buu Você esquece que eu também sei lutar, né? Verdade Você não empalha pra mim Nem um Madin Buu Eu não preciso derrotar vocês dois Ah, não, é? Não Porque agora eu vou mostrar o meu poder máximo É, então eu vou fazer uma coisa Então O que? Habilidades Isso O que você tá fazendo? Isso O que você tá fazendo? Com magia Eu copiei suas habilidades Impossível Impossível Isso mesmo Aqui é muito fraco O que? Não Você pode até ter poder assim Mas eu consigo superar seus poderes ainda Fica quieto Vai, isso Vai Isso Cai o quê? Isso, vai Isso, isso Isso que eu queria Mais um poder Desapareça Zenkai em dobro Agora meu poder De 13 bilhões Vai para sabe quantos 30 milhões De vezes mais Ei, Goku Oi Graças ao seu poder Meu Zenkai ficou muito mais forte Não ficou não Ainda mais Por causa da magia que eu consegui usar Isso Isso O Madibu sabe o que ele me ensinou? O quê? A pegar o Zenkai E transformar ele Muitas vezes maior Então toma isso E é assim que eu vou derrotar o Moro Você nunca vai derrotar ele Nunca Se você não consegue Nem me derrotar Você Saia logo daí Tudo bem Eu vou embora Você tem que sair logo daí Eu estou indo embora Não Você não vai sair daí Teletra Não 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 Eu te segurei Desabilitar O que? Não Nos poderes Adeus, Goku Me desculpe Não Me ajuda, mestre Tchau, tchau Obrigado pelos seus serviços Teletransporte Cadê o que dele? Cadê o que dele? Eu vou fazer uma última técnica Que eu usei Que eu aprendi com o Madimbu O quê? Sua mente Vou transportar ela de volta Pra quem é você mesmo Goku? Trevor? É você O que aconteceu? Você estava onde? Eu não sei Eu não me lembro de muita coisa Você estava por acaso Em algum planeta Saiadinho Alguma coisa? Bom Pelo que eu me lembro Tinha uns negócios Meio vermelho Umas pessoas Que eu nunca vi na vida E eram todos saiadinhos? Sim Ah, então é isso Você estava em outro universo Ah, mas Que roupa é essa? Uma dimensão Onde você era um saiadinho maligno Que você não tinha batido a cabeça Entendeu? E essa roupa? É desse cara Que estava no seu corpo Ah Que estranho Que na verdade Era um Goku De outro universo Ele tinha várias sementes Dos deuses Com ele Sério? Pera Olha isso Você estava com as sementes Dos deuses? Ele fez alguma coisa Com o mestre Karim? Eu não sei Quer ir lá ver? Não sei Ah, só sei que a torre De Kamisama Está destruída Ah Mestre Karim Mestre Karim Mestre Karim Mestre Karim Está tudo bem? Mestre Karim Está tudo bem? Tudo bem Ainda bem Aquele cara Chegou aqui? Chegou Ele fez alguma coisa Com você? Não Eu só entreguei Toda a semente Dos deuses Para ele Você sabe Que ele não era o Goku, né? Eu não sabia Tá, mas agora Eu vou ficar com Essas sementes Dos deuses Para mim E eu vou usar Para derrotar O Moro, tá? Tá, e eu Acho que eu posso Saber onde ele está Trevo Onde? Bom Se apoie Você consegue Se tentar Transportar até lá? Eu acho que Se quiser Eu posso te ensinar Também O que eu sei Magia? Magia Mas Mas Será que eu conseguiria aprender? Se você conseguir Você consegue Entrar no instinto superior Muito facilmente Tudo bem Então Você quer treinar Antes de? Está ali O Majin Bu Temos que falar Para ele Que a gente vai salvar O Mestre Câmbio Majin Bu Majin Bu Majin Bu Goku Cadê o Mr. Satan? Você sabe Alguma coisa Do Mr. Satan? Não Tem certeza? Então Eu vou destruir Vocês dois Não Majin Bu Você não vai destruir Ninguém A gente vai salvar O Mr. Satan Tá bom Sai Lobos Tá Vem aqui Me ajuda A me transportar Até o Moro Que eu vou resolver Tudo isso Então vamos lá Vai Teletransporte